Fala a verdade, quantas vezes você não sonhou em entrar numa loja que vende móveis e decorar sua casa inteirinha? Desde o conjunto de estofados até as salas de jantar, até um móvel de canto, a mesa de centro, um aparador, um rack, uma estante. É verdade, né? Você com certeza já sonhou. E por que não deu um pulo aqui na planejamento móveis? Porque aqui você encontra variedade, bom gosto, móveis lindos pra você que quer decorar o seu apartamento, a sua casa, não importa o espaço. Traga aqui o seu projeto ou a sua planta, porque eles vão decorar a sua casa linda. A sua casa vai ficar maravilhosa. Sabe como ele tá fazendo a condição de pagamento? Você vai pagar tudo em seis vezes sem juros, só que você não vai pagar nada agora. Você vai começar a pagar somente dia 20 de dezembro. Compra agora, só começa a pagar depois e aproveite porque ainda tem muitas peças pronta entrega. Dá tempo de deixar a sua casa super bonita agora pro Natal. Ah, não dá pra pagar dia 20 de dezembro? Não esquece, venha bater um papo com a gerente, porque aqui o que importa é que eles querem decorar a sua casa. Você precisa, olha só que lindo, dormitórios, essas estantes, esses conjuntos menores com um apartamento mais ajeitado, você encontra aqui no planejamento. E sempre com a qualidade que você já conhece, móveis em rádica, palmaquim, você encontra em pátina, em buia, que é uma madeira escura que voltou bastante e você vai decorar a sua casa. Como eu falei, começa a pagar dia 20 de dezembro e vai pagar tudo em seis vezes sem juros. Muitas peças pronta entrega, o que mais você quer. E o horário aqui é direto, abre todos os dias das 9h30 às 20h, sábado das 9h30 às 19h e domingo das 10h às 19h. Essa loja que nós estamos, ele tem BB, que é na rua Joaquim Floriano 931. Agora tem mais duas lojas no Tatuatec, na Salim Paramalu, 3007 e na rua Cantagalo, 1886. É de babá, não é? Sua casa vai ficar maravilhosa, não é? Traga seu projeto, traga sua planta, vai pagar em seis vezes sem juros. Não vai pagar agora não, vai começar a pagar dia 20 de dezembro. O que mais você quer? É só vir aqui, planejamento móveis, aproveite.